Bom dia galera, sexta-feira hein Sexta-feira também no shopping E o homem do pêndulo voltou hein O homem do pêndulo tá na área aí Mudiquinha chegando daquele modelo A pedida da galera né Ó, chama, ó, ó Já tá no ponto Eu vou até pôr mais dinheiro aqui Eu tava mexendo com as notas de 2 Mas o negócio é pôr nota de 20, entendeu? Por que? Que eu vou fazer muitas jogadas aqui ó Aí ali ó, esse aqui eu já peguei Esse aqui também Como assim você já pegou? Nem saiu da máquina? Porque já tá garantido Então vou trabalhar umas peluças mais Opa, a garra nem desceu Eu não entendi essa agora não Agora não deu pra entender muito bem não Tudo bem Vou fazer uns trabalhos aqui perto Ó Ó Toma Toma seu doce Então galera Falei que tava garantido galera É porque eu já conheço o equipamento Ó Aí ó, tá garantido também Tá na bordinha aqui ó Só que como eu não tô Ó lá, travou lá no Marcos Paulo Ó, 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 ó Pegou bonitão lá Como eu não tô muito Coisa galera Ó Que isso Ah, fica aí um pouquinho Tira férias aí Enquanto eu pego a azul ali ó Ó Ó, toma Ai galera Tá acima o dica Não para de fazer conteúdo não É E tudo Falei galera Não paro Mas tem hora que a gente tem que tirar um tempo pra família Dar uma viagem, né Um passeio É isso Dá de pêndulo aí pra rapaziada que gosta Ó Toma mais um Lá se foi Então vamos nós Vamos na brincadeira aí A nota de 20 hein galera Aquela nota de 20 Ó Ó Olha lá, olha lá Ó Que que é isso Rapaz É brincadeira gostosa galera Parece fácil Mas não se engane É Isso aqui é anos treinando tá Aqui ó Isso aqui é um diagonal mesmo Ó Ó Aí Tá na borda pra cair Olha aí Tô desenterrando até um feixe Ei Travou legal lá aí Marcos Paulo Deu ruim lá Ó Não 22 quando peguei 3 pelúcias 22 pegou 3 É Rapaz E eu vou passar pro lado aqui Minhas pelúcias tá ali Aqui ó Nota de 2 galera Eu não sou de jogar com nota de 2 não Gosto de pôr vintão Cês viu aí né Que que é isso aqui Ó o que que eu achei aqui Tem alguém querendo fazer graça aí E jogar isso aqui Não rola não hein Ó Isso aí é vagabundagem Ó Mudiquinha tá no pêndulo lá galera Eita eu errei Ah vamos pôr vintão galera Vamos pôr vintão Esse negócio de Nós de 2 tá ali Mas eu vou pôr vintão Vintão é É sensação Vintão é sensação E aqui a pelúcia de natal lá ó Dá pra gravar um conteúdo legal com ela Ó Tá no papo aqui ó Já tá garantido Não mexo mais Não mexo com ela Vou mexer com aquela caixa de presente ali atrás Ó Ó Não era isso não pô Não era isso não É aquele quadradinho lá Tem um feixe de natal lá Por que você não joga nele agora não Não é momento Ó Momento 1 Nossa Que pêndulo foi esse irmão Ó Agora vai pegar aqui ó Ó Boa A galera gosta A galera gosta Deixa o like galera Eu só faço conteúdo se tiver like hein Se inscreve no canal Quem não é inscrito aí Ó Chama a mudica Ah garoto Esse é lindo Olha ó Bear Machine Bear Machine trouxe uns de natal aí Que eu vou falar com você hein Que jogada ruim irmão Não almoçou não? A Bear Machine trouxe umas pelúcias Diferenciada de natal hein Tem hora que erra também tá galera Né Toda hora que acerta não viu Já errei duas aí ó Quando eu falo errar Errar sem a garra entrar tá Ó Boa Eu vi um conteúdo meu aí O cara falou Pô mas essas garras aí é muito boa Galera Não existe esse lance aí de garra boa não Existe uma coisa que chama Análise de máquina Um dia eu vou Vou fazer um conteúdo sobre isso O que que é esse análise de garra que eu faço Agora eu entro com as notas de dois aqui ó O que que é análise de garra galera É você saber Quando jogar Onde jogar Toma Toma seu doce menino É saber quando jogar Onde jogar Entendeu Vou fazer um conteúdo sobre isso aí depois pra vocês Ó Aí você vai falar Pô Moody Que essas máquinas Azeitar Mas você viu o Marcos Paulo tá lá Jogador caríssimo Você viu ele falando aí né Então não é questão de máquina Nós estamos jogando a mesma máquina Questão de jogo galera Questão de jogo Jogatina Entendeu Questão de jogatina Esse papai noel aqui ó Ele é muito top Só que ele é pesado Vou dar um pêndulo nele assim mesmo Ó Grandaço Os caras poderiam falar assim Pô Por que tu não para Tu tá no lucro mano Tu vai continuar aí jogando Cara Seguinte Eu não fico jogando só de trava não Eu jogo sem trava Eu ensino a galera a capturar assim E o pessoal gosta né Do conteúdo né Então eu tenho um prazer de jogar assim É daí que vem um respeito Entendeu Porque se jogar só de trava É muito suave Eu tô aqui ó Fazendo um investimento curto Já capturei muita pelúcia Ó Ó Tá no ponto ó Ali ó Eu costumo de fazer uma jogada Que é técnica Não sei se vai funcionar agora Ah o carro engarrou Que que é isso É uma jogada técnica Jogar com duas garras ali ó Sem balançar também ó Ó Quase que ia dar certo Entendeu Não deu Mas quase que deu É uma jogadinha técnica Costuma sair Beleza Então vou Ó Ó Pronto Chega né Chega né Ou não Ah vou mais uma Vou mais uma Agora Agora chega Olha aqui Não, 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 não Não chega Olha aqui Olha uma fenda aqui ó Isso aqui vocês tem que entender Uma fenda É uma fenda É uma fenda Para duas garras Para duas garras E se entrar Não vou nem balançar a garra Não vou nem fazer pêndulo não Vou ir de duas garras aqui ó Se entrar eu capturei Aqui ó Se entrar eu capturei Tirei para a garra de cá Para ela entrar aqui ó Se entrar eu capturei ó Ó Ó Não entrou Não entrou Mas eu vou tentar A última A última Se não der eu passo Para o outro lado A máquina A gente segue Capturando pelúcia A mesma jogadinha técnica Aqui ó Se passar eu pego Ó Ó Passou hein Passou Passou Não peguei Então deixa aí Deixa aí Ó Vamos lá Pega essa colinha Vamos começar por aqui ó Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Não parou galera Eu vou continuar A brincadeira do lado de lá E aí Você já limpou Foi tudo já né Nada Tá de boa Max Max Poxa jogando lá Mas na de lá Também já foi ou não Não Max Poxa jogou nela Jogou nela Eu joguei aqui Ele jogou lá Amor Vem cá Para subir Abre aí Para mim Vem cá Natal Eu queria pegar isso não Natal é bom Eu gosto de pegar isso Mesmo que ele jogou lá Eu vou jogar lá Eu vou só miar dinheiro lá Olha lá E aí Vai lá Max Faz o pêndulo aí Chama esse Dredino aí Ele falou que ele Tá sol Deixa eu passar para cá O Max Fez a catada Tá ali Olha Vai Ia Na cabeça dele Errando lá embaixo Vai lá embaixo Errando lá embaixo Errando lá Na cabeça Lá atrás Esquece aí Então só eu joguei lá Para dentro Tem que acertar ela Só meia garra Pode ir que vai virar para cá Porque pode estar feio Errando lá Aí garoto Ai ele escorregou para lá Vai Deixa eu dar um aí Max Paulo Errando Deixa eu jogar um errando Por que você vai embora Aqui ó Não vai não Pode ir aí Porque tem mais Ah então deixa eu pegar para você Não tem aí 10 aí Vamos Eu estou vendo o display Você matou É o tandinha que você pôs ali Ah joguei para lá Já ia pôr dinheiro Segura aqui Deixa eu pegar aqui Jogando com a mão Embaçada Que bicho chatinho Eu joguei lá de volta Dá um sagaz maior Que você não vai Que isso Acaba abrindo totalmente o contrário Você pôs enquanto ele está na trava Já ou não Olha aí Acho que acabou lá Ótimo Acho que eu coloquei só dessa Mas você já tinha tirado É já Nossa Vai lá Vai lá Vai lá Vai que eu vou Dever tirar Vou tirar um aqui Então Por que você deixa Esses aqui Você deixa dois aqui Sem vergonha Está tão difícil Assim Ó Eu pego Essa engarra Mesmo Aqui não dá para jogar Não Está osso Opa Esse também está garantido Ali Eu não sei Eu vou pegar daqui Porque aquele ali Já está mais tranquilo Foi a época Eu achei que era só Essa parte preta Agora eu estou vendo O corpo lá para baixo Ah Então vamos lá Ó Aí garoto Foi a época E eu estou ali Desanima não Max Pá Equilibra aí Ó Ai Que miserável Vou pegar aí Segurei Estou errando a jogada Ele está tão tranquilo De pegar ele Estou errando a jogada As garras Estão programadas Para jogar para dentro Não está jogando Para fora Eu mudo a força Contrária É que lá Já que eu pego Eu pego esse papel Aqui Está oferecido Eu pego os dois Está chegando É que eu pego os dois Agora eu vou mudar Agora eu vou mudar a força Para o contrário Quando eu pôr ela Sagrada Grande Já que está abrindo Para lá Eu reduzo ela Aqui Ah Chega Já que eu pego Logo a nota De vinte Mas se eu ver Que está chegando E trava Aqui Eu vou lá No feixe Não está chegando E trava Porque você tirou Uma aqui É É Então É É Vou trazer Tudo para cá Depois eu resolvo A vida Deixa ele ali Estou com medo De pegar Ele vai tirar Minha trava Vai não Você tirou Uma aqui Você colocou Dez reais Só É Então Eu aproximo ele Que é da força Que eu jogo Só Vou jogar Ele lá Agora O bizu É você jogar No feixe Lá E tentar Ele mudar A posição dele Para ver Se ele Abre Um encaixe Entendeu Aí não tem encaixe Não Tem que jogar Na cabeça dele Para virar A cabeça dele Para cá Vamos subir Essa gata Aqui também Enquanto não Chega na trava Mas aí você Não vai deixar Ele lá Não Só acertar Um Só para subir Vai jogar Para cá É Só pegar Ele vai ficar Forte Melhor você Deixar ela Só subir Ela um pouquinho Não 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 Aí caramba Dá bem Quase que vai Pegar Ela Tá bom Joga na cabeça Na cabeça Lá jogando E tentando Vire ele Para cá Não Na cabeça Hein Tem que jogar Mais para trás Mais para trás Joga uma Make de lado Para frente E de lado Para frente E de lado Para pegar Na cabeça Deixa eu dar uma Tá quase travando Vai ver Vamos ver Vamos ver O Marco Paulo O aluno Tentando superar O professor E supera Isso é normal Natural Acontece Aí ó Diagonal Entrando Nossa Ih travou Deixa eu ir lá Travou Travou Era lá Hein É Nossa Pai Não É A gente também É porque a gente grava Para o YouTube Ah Vocês gravam Mas vocês vendem Esses Sim Vende Troca Eu coleciono Minha coleção Mesmo Estou chegando A minha Ah É Minha coleção Particular Sem seus Com o negocio Você quer só Para gravar Conteúdo Esses aqui Eu não coleciono Nenhum desses Não Ô Véi A jogada Era aquela Para cá E a diagonal Não Mas dá para ver Duas garras Aqui ó Se passar Na perna Ó Tá pegando A placa Tá vendo Então compensa Investimento Joga mais Uma dele Lá de lado Daquela Que eu fiz Lá Tem o Grupo A interdiminista Ah É Então só pegando A trava Então E enrapar O resto Hein Não Se a minha Fosse Mais forte Daquele jeito Lá Entrava Na cabeça Hein Mas pegava Na cabeça Hein Incompensa Jogar nele Porque É A jogatina Hoje é de captura A galera Do YouTube Gode ver as capturas Então vamos pegar Os que tá aqui E a gente já Arraba o resto E eu travo Aqui ó Vamos de pêndula Normal Boa Jogando esse Para dentro Agora Tem esse É esse aí Que eu tenho Essa porquinha É a porquinha Que eu tenho Porquinha boa É Eita Tá esquentando A bobina Ela tá até mole A gala Ela esquentou Já deu uma esquentada Já tá na hora De só rapar E pular pra outra Esquentou Na cabeça Não Na cabeça Não Não Mas dá pra Ainda dá Aí ó Ela esquentou Já era Mas o Dona H Tá um lado Errando Ó lá Nossa Ela esquentou De tudo Não quer dar Dá uma puxadinha Mais Vamos lá Aê garoto Cachorro Eu falei que era gato Vamos sair nele Sai de duas garras Pra lá Tá no jeito Marcos É Vontade de jogar Pagar outra trava E catar outro Não cair lá Sabia que ele ia cair lá Nossa Sabia Mas vou dar um Você não gosta de jogar fraco Só tô jogando um fraquinho Ela Vai dar bater E puxar E ó Toma Já fraquinha É embaçado Porquinha Porquinha Tá mais na boa Nossa A cabeça dele Girou Tô fora Eu tô fora Ficou doido Que isso Marcos Ficou doido Mas ainda tô num lucro violento Daquele lá De lá Diz que eu não posso Deixar ela Vamos tirar aquele lá Agora E não arraba Lá embaixo Só um Entrando nele Tem Moreninho Ó Alan Alan Black Meu parceiro Vocês são grupo Não tem grupo de pelúcia Nossa do Brasil Tudo No Brasil inteiro Aí aqui eu tô gravando Ele não joga nada Não Mas não é de só jogar Não É de colecionar É de tudo Vender Colecionar Vender Trocar É tudo Já deu quase Já deu É bom Não E a gente tem Ó Tem três Tem três Corrinhas Aqui Pra parar Oi Vai encerrar Ele aí Não Cadê essa jogadinha Vou deixar você jogar Tom Tchau Obrigado Obrigado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Galera É o seguinte Vídeozão Tá aqui Eu não vou cortar Esse vídeo Não O problema Que lá embaixo Você põe música Marcos Paulo vai lá Só na última Porque tinha esquentado Então vai É Deu esfriada Não é verdade Travou Eu falei Que você Tá chegando A trava Agora é ele Só e pronto Pegar ele Pra não Fazer desfeito E pronto É Certinho Vai garoto Vai embora Meu amigo Dino Vai pra sacolinha Vai pra sacolinha Começou a brincadeira Galera Que hoje O Marcos Paulo está com o saquinho Meio na economia Tô querendo Economia É Agora nós estamos Jogando só na economia Né Marcos É 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 Eu tô No lucro Violento Aqui Galera Acha que não Tô No lucro Violento Hein A gente Olha o valor De peluça Por peluça Né Marcos Paulo E agora Vai lá No Alain Black Galera Que acontece É Chegando lá Pode ser que eu corte o vídeo O YouTube Pelo vídeo gravado Mais o que a gente capturou Então se tiver música Direito autoral Não dá pra Subir o vídeo Resumindo Gravar o conteúdo Né Então se chegar lá Tiver uma música Eu vou ter que ir picotando o vídeo Aí Cês tenham paciência Aí tá Qualquer coisa Eu gravo dois vídeos Né Do Faço uma gravação De dois vídeos Vamos nós Galera Até chegar lá Vai Vai Dia de jogar Tira na máquina Veja que é hoje Quinze do doze De dois mil e vinte e três Tamo nós Dez e Umas dez e meia Agora Dez e vinte e cinco Uu Eu tô Quase que acertei Até o horário Quase que eu cravei O horário Ah não tem música Galera Ô Glória E é o Alan Black Que tá lá Ele Nem responde a gente E eu vou jogar Não quer nem saber Eu vou rapar tudo Aqui ó Aqui ó E aí ó Alan Black Ih tem música galera Tem música E eu vou encerrar Vou gravar outro vídeo Galera Eu narro